Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início à cerimônia de premiação do 5º Prêmio Amaerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Compõe a mesa de honra as seguintes autoridades. Excelentíssima senhora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Leonardo Espíndola, secretário-chefe da Casa Civil, representando o excelentíssimo senhor Luiz Fernando Pesão, governador do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Hariman Araújo, procurador-geral da Alerje, representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Jorge Pisciani, presidente da Alerje. Excelentíssimo senhor Carlos Ayres Brito, ministro do STF. Excelentíssimo senhor Roberto de Figueiredo Caldas, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Excelentíssimo senhor Alessandro Molon, deputado federal. Excelentíssimo senhor Zuenir Ventura, jornalista e membro da Academia Brasileira de Letras. Excelentíssima senhora desembargadora Maria Augusta Vaz, corregedora-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa, diretor-geral da Emerge. Excelentíssimo senhor doutor André Luiz Machado de Castro, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora Márcia Suti, diretora de Direitos Humanos e Proteção Integral da Amaerje. Excelentíssimo senhor Fred Pitta, presidente da Amaerje. Gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Alexandre Freitas Câmara. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes. Excelentíssimo senhor doutor desembargador Luiz Eduardo de Souza, representando o excelentíssimo senhor doutor desembargador Leobino Valente Chaves, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Excelentíssimo senhor Arthur Gueiros, procurador da República. Excelentíssimo senhor Técio Linze Silva, presidente do IAB. Excelentíssimo senhor Luciano Matos, presidente da Amperje. Excelentíssimo senhor Nelson Calandra, ex-presidente da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor Fred Pitta, presidente da Associação dos Magistrados da Bahia. E Mike Muniz Chagas, Ana Clara Cioli Chagas e Maria Eduarda Cioli Chagas, filhos da juíza Patrícia Cioli. Gostaríamos ainda de agradecer aos patrocinadores Itaú, Caixa Econômica Federal, Multiplan e Bradesco, e aos nossos apoiadores Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e Emerge, pois sem eles não haveria oportunidade de realizar um evento deste porte e com um objetivo tão nobre. Nesse momento, vamos todos ouvir de pé a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Orquestra da Providência do Projeto Som Mais Eu. Orquestra da Providência do Rio de Janeiro Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, Orquestra da Providência do Rio de Janeiro e Emerge, do desembargador Wagner Cinelli e seu grupo Bossa Urca Jazz. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pães para cruzar a ponte Não, não, não Não, não, não Dente Levante sua mão, se dente, revolta e senta Não pense em que a cabeça brinca se vai separar Não, 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 não Uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que já Bailando no ar Bailando no ar Dente Levante sua mão, se dente, revolta e senta Não pense em que a cabeça brinca se vai separar Não, 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 não Uma voz que canta, uma voz que dança Uma voz que diga Bailando no ar Acha-se sincero e deseja profundo Você será na paz de sacudir o mundo Dente, revolta e senta Não, 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 não E não diga que a vida não está perdida Se é de batalhas que se liga, virá Dente outra vez Amém. 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 Obrigado, boa noite. Gostaríamos de agradecer agora a presença do senhor general de brigada Flávio Murilo Barbosa do Nascimento, representando o general de exército Brito Neto, comandante militar do Leste. Criado em 2012, o prêmio homenageia a juíza do estado do Rio de Janeiro, Patrícia Scioli, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, assassinada em agosto de 2011, em Niterói. Esse ano, a comissão organizadora do 5º Prêmio Amaer de Patrícia Scioli de Direitos Humanos criou mais uma categoria para os magistrados de todo o Brasil e o troféu Oconcur, para uma personalidade do meio jurídico de notável atuação na área de direitos humanos. A comissão organizadora do 5º Prêmio Amaer de Patrícia Scioli agradece muito a participação de todos os jurados que gentilmente dedicaram seu tempo e conhecimento para julgar os trabalhos inscritos nesse concurso. Peço que os jurados presentes fiquem de pé para receber uma salva de palmas. assistiremos agora a um vídeo com breve apresentação dos jurados do 5º Prêmio Amaer de Patrícia Scioli de Direitos Humanos. A comissão organizadora do 5º Prêmio Amaer de Patrícia Scioli de Direitos Humanos Amém.